Olá meu amigo reparador, olá minha amiga reparadora, seja bem-vindo ao TV Reparação Automotiva. Hoje nós vamos mostrar para você o perfil técnico do Kaoa Shell Tiggo 8, um SUV de 7 lugares que está fazendo muito sucesso aqui no país. E para participar desta matéria, nós estamos em São Bernardo do Campo, na Personal Service Car, com o Sérgio Melo, ele que é o diretor aqui da oficina e vai contar para a gente os detalhes de reparabilidade desse carro quando ele chegar na sua oficina. Sérgio, bem-vindo ao nosso TV Reparação Automotiva, conta um pouquinho para a gente a sua experiência no setor de reparação, você também faz parte do Grupo Rai, conta um pouquinho para a gente dessa história. Bom pessoal, beleza? Sou o Sérgio, sou o Sérgio Melo, sou da Personal Service Car, também vice-presidente do Grupo Rai, fazemos um trabalho bem bacana aqui. Estamos aqui na Personal Service Car, nessa unidade há 30 anos, né? Então temos sede própria e vamos aí, vamos avaliar esse carro e vamos ver como que é o jeitão dele, pessoal. Então vamos falar sobre ele aí, vamos lá? Vamos lá! E você que chegou agora no nosso canal, não vai esquecer, hein? Dá seu like para a gente, se inscreve no canal, clica no sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Vamos começar mostrando o motorzão do Kaoa Shelby Tiggo 8. Bom, nesse perfil técnico do Kaoa Shelby Tiggo 8, estamos aqui na Personal Service Car, com o Sérgio Melo. Sérgio, com seus 30 anos de experiência no mercado de reparação automotiva, temos aqui um motor 1.6 turbo, com injeção direta, 4 cilindros em linha, corrente de comando, potência desse motor 187 cavalos, torque 28 quilos, movido a gasolina. Digamos que esse carro chegou hoje na sua oficina para você fazer uma revisão geral e também reparar, trocar algum componente. Qual é a avaliação que você faz? É fácil? É difícil? Necessita de ferramenta especial? Conta para o nosso amigo reparador, para a nossa amiga reparadora, o cuidado que ele vai ter com esse tipo de motor. Bom, beleza! Amigo reparador, não tem novidade, isso daqui é uma coisa que a gente já está acostumado a ver todos os dias aí nas oficinas, é um trabalho que a gente já faz aí todos os dias, né? Então, os cuidados tem que ser sempre os mesmos, né? IPI em primeiro lugar, né? Vamos usar a proteção aí. Em relação ao carro, a gente tem acesso fácil aqui no propulsor, a parte de ignição, as velas estão numa condição muito fácil aqui para ser trocadas, as bobinas para serem analisadas são do sistema COP, é bem fácil também que a gente está analisando. A gente tem um sistema de arrefecimento aqui também que está na cara do Gol. Vai ser muito fácil de fazer a manutenção. Deixa eu só te perguntar, nesse caso aqui das velas, das bobinas, há necessidade de alguma ferramenta especial para você retirar? Não, aqui a gente vai estar usando as ferramentas que a gente tem na oficina mesmo, é aqui que está usando uma chavinha de 8, uma L8 que a gente fala, né? Uma travinha aqui na bobina, isso vai ser bem simples. A troca das velas de ignição desse carro aqui é um processo bem simples, assim como também a troca do filtro de ar que está aí, está bem fácil de ser trocado, né? O filtro de óleo também não vejo dificuldade de fazer a substituição dele. Já está visualizando ele aqui por cima. Já está visualizando ele, então é um processo fácil. E você estava falando do sistema de arrefecimento. Sistema de arrefecimento. Gente, a gente acaba não dando atenção para esse cara aqui, mas esse cara aqui ele é de extrema importância. A gente precisa estar sempre orientando os nossos clientes aí a fazer a substituição. Então deixe no seu checklist aí essa orientação porque isso serve para esse carro e serve para todos os demais motores aí propulsores que a gente encontrar, certo? Então, além disso, pessoal, por ser um carro com injeção direta, a gente tem que tomar um cuidado na hora de desmontar, essa parte de... a parte de pressão de combustível por conta da pressão ser muito alta, né? Esses cuidados que a gente já conhece. Então, é um motor que vem com uma tecnologia, mas, no entanto, para nós que já estamos aí acostumados a lidar com esse propulsor, isso aqui não vai ser novidade, não precisa se assustar, né? É claro que tem que estar atualizado, nossos scanners têm que estar atualizados, é importante a informação técnica, a gente precisa aí de informações. Então, pegue o seu manual, quantidade de óleo, líquido de arrefecimento, a porcentagem de etileno glicol que vai ser usado. E tem outra coisa, Edson, que é importante a gente salientar aqui, é em relação à turbina. A turbina é uma coisa que ela é muito importante, tem que tomar alguns cuidados, né? Tem gente que tem o hábito de desligar o carro e acelerar ele para poder desligar. Isso um carro com turbina não pode. Mesma coisa quando você dá na partida e você já acelera o carro de uma vez só, isso não pode, porque a rotação da turbina é muito alta. Então, se você acelera o carro e desliga ele, a turbina vai continuar rodando sem lubrificação. Então, a vida útil desse componente vai ser menor. Então, é importante que assim, vai desligar o carro, deixa ele na marcha lenta, desliga ele. Legalzão, vai dar na partida, dá na partida, sem acelerar, deixa ele pegar. Esses são alguns pequenos cuidados aí que nós, reparadores, temos que passar aí para os nossos clientes para que eles tenham esses cuidados aí, beleza? Eu vejo aqui também... Dica legal que o Sérgio está dando aqui, presta muita atenção nessa dica, você, meu amigo reparador, você, minha amiga reparadora, nesse perfil técnico do Caoa Chevy Tiggo 8, né? Dica muito legal que o Sérgio passou. Agora, você falou sobre a questão do scanner atualizado. Esse é um carro que ele tem alguns sistemas, né? Que são chamados de sistema semi-autônico, como, por exemplo, câmera 3D. Nós temos aqui o aviso, né? Conforme se aproxima um outro veículo, né? Ele te avisa pelo retrovisor, ele te avisa que está se aproximando esse veículo de lado. Isso tudo está ligado com a parte eletrônica. No caso, para você fazer uma análise dessa parte eletrônica. Do Caoa Chery Tiggo 8 especificamente. É necessário algum curso específico ou o próprio equipamento atualizado vai te mostrar isso? Acontece assim, Edson. Hoje a gente tem essa tecnologia que ela já vem vindo, ela já vem estando dentro das nossas oficinas todos os dias. Porém, cada empresa vem com uma tecnologia diferente. Gente, é importante estudar sim, né? Nós temos nossos equipamentos atualizados, temos o sistema ADAS, que você está falando aí, de 360 graus. Esse aqui não chega a ser totalmente o ADAS. É, mas está ali próximo. Para quem já lida com o sistema ADAS vai entender muito bem isso daqui. E a tecnologia eletrônica hoje é inevitável. A gente não vai voltar para trás, a gente só vai para frente. Então, gente, a gente precisa estar atualizado. A gente precisa estar ligado aí em tudo que está acontecendo para que, num serviço que você gastaria uma hora, duas horas, três horas para você, você não passar uma semana aí por conta de um vacilo. Uma bateria que você ligou invertido. Enfim, um monte de problema que a gente pode comprometer o sistema eletrônico do carro. Então, a parte mecânica, ela continua igualzona? Continua igualzona, pessoal. Agora, a parte eletrônica, cada dia mais, está se atualizando. E isso depende só da gente. A gente precisa também estar junto atualizando. E nós temos vários canais aí hoje, onde que entregam materiais para nós, Edson. Onde que a gente consegue informações técnicas. A gente tem um monte de parceiros aí que têm essas informações. Então, gente, não faça nada sem um manual técnico do lado. E no próprio TV Reparação Automotiva, nós temos aí mais de 300 vídeos mostrando procedimentos técnicos, procedimentos de gestão, por exemplo, nas oficinas. Que você também pode consultar o canal TV Reparação Automotiva, que com certeza vai ter lá pelo menos umzinho, um vídeo lá que vai te ajudar com o seu dia. Hoje nós não estamos mais sozinhas, né? Hoje nós não estamos mais sozinhas. Hoje, a classe está bem unida e a gente tem trocado bastante informação técnica. Então, pessoal, precisar de alguma informação técnica, vamos procurar quem é que tem e vamos fazer o trabalho como se deve. Quando você tem um manual técnico do lado, é muito mais fácil de você reparar, seja o que for, né? Você só precisa ter entendimento do que é o componente. E aí você vai saber reparar ele. E um outro detalhe também que penso eu que é interessante alertar o nosso amigo reparador, a nossa amiga reparadora, era o que diz respeito, por exemplo, a óleo no motor, né? Utilizar sempre o óleo especificado pela montadora, não é verdade? É. Isso já teve, nós tivemos alguns problemas aí com borra num passado aí, né? Num passado próximo, que isso contaminava o motor, criava uma borra dentro do motor, entupia tudo, né? Então, gente, fluidos, fluidos em geral, sempre o recomendado é o original de fábrica. Esse não vai te trazer problema. E quando a gente fala de fluido, Edson, são todos os fluidos. A gente fala de fluido de câmbio, a gente fala de fluido de freio, de fluido do sistema de motor, né? Então, isso não deixa passar, não vacile, não fique misturando óleo. A gente pode criar um problema no carro do cliente. Então, fluidos o importante e o essencial sempre o já recomendado pelo fabricante. Beleza? Então, nesse perfil técnico do Kaoa Chery Tiggo 8, mostramos aqui os detalhes de motor. Então, não tem necessidade de ferramenta especial nenhuma. É um motor que é fácil. Entrando na oficina, o reparador vai entender. Reparo básico, sim. Tirou a questão da eletrônica embarcada, o restante é normal. Então, agora que já mostramos a parte do motor, vamos levantar o Kaoa Chery Tiggo 8 para mostrar como é que está lá embaixo, a parte de suspensão, freio, sistema undercar de uma maneira geral. Vamos lá, vamos levantar, Sérgio? Legal, vamos nessa. Estamos mostrando para você no canal TV Reparação Automotiva o perfil técnico do Kaoa Chery Tiggo 8, um SUV de sete lugares. Já falamos um pouco da parte de motorização, fiz respeito lá em cima. Levantamos ele agora aqui na Personal Service Cary para mostrar para você o que nós temos de acesso aqui por baixo. Sérgio, começo comentando com você. Temos aqui um câmbio automático de dupla embreagem com sete marchas. E, no caso, é um câmbio automático de dupla embreagem que trabalha com óleo, né? Trabalha com óleo. Quais são os detalhes que você recomenda para a manutenção de câmbio automático? Edson, todo câmbio automático tem que ter alguns cuidados, principalmente na arrancada. Quem gosta muito de dar arrancada forte, um câmbio, isso para câmbio automático? Para câmbio nenhum, né? Para embreagem nenhuma isso é legal. Então, gente, vamos tomar cuidado nas arrancadas e se precisarem de algum reparo, procure um profissional. Procure um técnico especializado, né? Nós da Personal, nós executamos esse serviço para que você não fique desamparado. Nunca deixe na mão de um não capacitado e não preparado para executar esse serviço. Beleza? Isso aí. Então, não vai sair desmontando câmbio automático na tua oficina não, que pode dar problema. É isso aí. E o que mais a gente consegue enxergar aqui dessa parte de motorização? Que é necessário, por exemplo, na hora de você trocar uma peça, fazer uma manutenção, ser feito aqui pela parte do undercar, pela parte de baixo. Beleza. Então, aqui, dando uma visualizada aqui geral por baixo, né? Eu vejo o motor de arranque aqui com acesso muito fácil para fazer um reparo, para fazer uma manutenção. Vejo também aqui o compressor do ar-condicionado no acesso também muito simples e muito fácil, né? O que eu sinto muita falta, Edson, na verdade, são nesses carros novos, a gente estava até conversando, é do peito de aço, né? O peito de aço já foi tão importante há décadas atrás aí que todos os carros saíam, isso era uma peça do veículo, não era um acessório, né? Hoje ele sai como um acessório e ainda sai com uma latinha bem fininha. Mas existe uma explicação técnica para isso. O que acontece é o seguinte, nós sabemos que ano a ano mudam as necessidades, por exemplo, de você conter emissão de poluente. E as fabricantes de veículos, de uma maneira geral, procuram desenvolver seus motores para isso. E uma das situações que acontece de você evitar emissão de poluente é economizar combustível. E quanto mais peso você tira do carro, mais fácil vai ser você gastar menos combustível. E uma outra situação também é o que diz respeito à segurança. Porque esses motores, eles são projetados para, no caso de uma colisão frontal, ele descer, ele vir para baixo. Então, se você tiver, por exemplo, uma chapa de aço aqui, ela pode impedir essa descida. Então, são essas duas explicações técnicas para, de repente, trocar o protetor de cárter, pelo peito de aço que normalmente era feito de ferro ou um alumínio mais forte, por materiais menos resistentes, que dá alguma proteção. Apesar desses carros serem altos, isso aqui deve ter uns 20, 30 centímetros de altura do solo, aí não chegamos a analisar isso, né? Mas é importante tomar um cuidado, porque isso aqui bateu pedra, quebrou. Gente, vai acender a luz de óleo, propulsor vai ficar sem óleo e sem óleo não anda. Pode causar um problema. Então, é só uma observação e um pequeno cuidado para poder tomar aí. Eu observo aqui também, Edson, que a parte aqui frontal do carro, a gente tem acesso muito fácil ao radiador, ao trocador de calor aqui do ar-condicionado. É bem tranquilo. Eu enxergo de uma forma bem tranquila o reparo e a manutenção para esse propulsor aqui. Também não há necessidade de ferramentas especiais? Não, até agora não. Até agora a gente está falando só de ferramentas que a gente tem aí na oficina, que é o que cabe. Beleza? No uso do dia a dia. No uso do dia a dia. Vamos passar agora para a parte de suspensão. Suspensão independente. Uma Pearson, temos aqui bandeja, temos amortecedor, mola. O que você me fala dessa parte, Sérgio? Cara, isso aqui é muito conhecido aqui por nós reparadores, por nós profissionais. Não mudou nada. Eu acho que esse conceito, ele veio para ficar e todas as empresas, todas as indústrias estão adotando esse conceito. Ele é fácil a manutenção, é muito mais fácil de você fazer a substituição de componentes, alinhamento que é o importante. Então, aqui não tem segredo também, pessoal. É muito fácil a substituição do motor de arranque, a troca do pivô, que eu vejo aqui que esse pivô, ele não é nem arrebitado na bandeja. Então, se faz só a substituição do pivô, independente da bandeja, claro, né? Existem casos e casos. Tem casos que você troca a bandeja completa e tem casos que você pode substituir só o pivô, né? Vejo também aqui os eixos homocinética perfeitos, muito fácil, muito tranquilo de fazer a substituição, fazer o reparo e a manutenção sem novidade. Inclusive, até essa caixa de direção, é de que às vezes, cara, a gente apanha para trocar uma caixa de direção, a gente passa duas, três, quatro horas para tirar ela fora, para poder fazer um reparo. Aqui o acesso também está muito fácil. Eu tenho percebido, assim, nesse nosso bate-papo e nessa análise, que, olha, a manutenção desse veículo é bem espaçosa, o espaço é bem grande, né? E o acesso a todos esses itens aí é bem fácil, é bem bacana. Você falou no caso da direção, a direção tem assistência elétrica, né? Então, nós temos uma caixa convencional, entre aspas, porém, é uma caixa convencional para auxílio de direção elétrica. Direção assistida, né? E a direção eletricamente assistida, praticamente, ela não tem manutenção, né? Seria no caso, por exemplo, de você fazer uma troca da coluna. Então, você tem que trocar essa coluna e entrar com o equipamento, entrar com o aparelho, dizendo que o efeito está troca. E reprogramar. Aliás, já que estamos falando da direção elétrica, pode olhar no nosso canal TV Reparação Automotiva, que nós temos aí um vídeo mostrando todos os componentes de sistema de direção elétrica para você conhecê-lo melhor. E temos também um vídeo mostrando como é que você faz o diagnóstico na direção elétrica. É só. Temos um vídeo mostrando quais são os componentes da direção elétrica e também temos um vídeo mostrando quais são os diagnósticos que você faz na direção elétrica. Vale você conferir. Bom, agora falando sobre sistema de freio, nesse perfil técnico do Kao, a Sherry Tiggo 8, temos na dianteira o freio a disco com as pastilhas. Também alguma novidade, alguma coisa diferente que você viu nos três? Não, até aqui não, né, Edson? Aqui tudo tranquilo, um sistema convencional aí de disco ventilado, né? É bem simples a substituição aí. Não vejo dificuldade nenhuma, tá? Quero ressaltar aí o que você disse sobre a matéria da direção elétrica e assistida da revista. Muito boa, aconselho, pessoal. Eu já vi lá, eu já participei lá, deixei o meu joinha. Deixou seu like? Muito bem. Vale a pena. Vamos ver essas coisas aí, porque estão entregando pra gente, pessoal, um material que é de super importância, né? E quando você vai fazer uma manutenção, quando você já tem uma noção disso, Edson, facilita demais pra que você não cometa alguns erros básicos. Então, gente, vai lá, dá um likezinho lá e assiste o vídeo de direção, porque é bem bacana. Muito legal, muito legal mesmo. E aí, nessa parte aqui, então, do undercar, na parte da frente, tem mais alguma coisa que te chama atenção? Que, de repente, pode causar alguma dúvida ou criar algum problema na hora de fazer a manutenção? Como, por exemplo, vai trocar amortecedor, mola, bieleta, tem alguma coisa aqui que te chama atenção? Então, como a gente já tinha dito, né? Você já falou sobre a suspensão, a MacPherson. Então, é um sistema bem simples, amortecedor independente, né? Então, não tem novidade, gente. Essa suspensão é bem simples mesmo de mexer, é bem tranquilo. A gente não vai encontrar nenhuma dificuldade e nem a necessidade de ferramentas especiais. Voltamos lá, porque hoje todos os carros que saem aí, todas as montadoras, eles estão inventando uma moda nova, com ferramenta nova, né? E a gente está tendo que... está comprando equipamento novo, para essas coisas. Então, aqui não. Aqui está acompanhando e seguindo a linha de que a gente já está acostumado a lidar aí. Então, pessoal, não vai ter problema, viu? Essa parte de undercar aqui embaixo, super suave. Legal. Agora, então, vamos conhecer a parte de trás. Já que o Kaoa Sherry Tiggo 8 tem suspensão independente também na fraseira. E aí você vai falar para a gente quais são os cuidados, o que deve ser verificado na suspensão independente traseira. Vamos lá, vamos para a parte de trás. Ou seja, antes de chegar na suspensão traseira, temos aqui o filtro de combustível. Pô, Ades, você viu que bacana, né? Porque isso já foi um problema para a gente. Teve algumas montadoras aí colocaram esse filtro de combustível dentro do tanque, cara. Que a gente tinha que desmontar tudo, tirar a bomba de combustível fora. Uma coisa que é super simples, né? Tem que ser feito a cada 10 mil quilômetros, que é recomendado pelo fabricante. E a gente tinha um trabalho enorme para fazer a troca. Esse daqui não. Está fácil o acesso, né? É um filtro que ele vai ser barato. Então, a gente continua na linha de raciocínio lá, Edson. E que assim, ó. A manutenção básica desse veículo está simples. Está legal. Está bacana. Ó o acesso ao filtro de combustível. É isso daqui. Então, precisou trocar o filtro? Facinho, sem ferramenta especial também. Com a unha aqui, você vem aqui e dá um clique nele, solta e faz a substituição. Muito fácil, pessoal. Bem bacana isso. E vale ressaltar também, né? Que a Caoa Chery, originalmente, é uma montadora, uma fabricante de automóveis da China. Onde o grupo Caoa comprou 51% da participação dela aqui no Brasil. E eles têm, então, esse trabalho que são desenvolvidos de maneira conjunta. Então, os motores que são utilizados aqui no Brasil, eles têm a calibração específica para ser utilizado no Brasil. E o mesmo acontece com a suspensão. Porque o pavimento da China é muito diferente do pavimento que a gente encontra aqui no Brasil. E já que estamos falando da suspensão, suspensão traseira independente, multibraço, Sérgio. Quais os cuidados? O que precisa ser analisado quando você for fazer uma manutenção? Quando você for fazer a checagem dos componentes aqui da suspensão traseira? Bom, antes, nós temos aqui duas bandejas inferiores de fácil acesso, né? Muito simples a substituição também, nada de complexo. Nós temos um amoldecedor aqui também muito simples, né? E temos alguns componentes aí que, normalmente, eles dão problema, que são as bieletas. Uma dessas bieletinhas aqui, ó. E é bem comum a gente ter problema nelas. Então, a substituição também, o reparo e a manutenção dessa suspensão traseira, não vejo dificuldade nenhuma nem na parte de reparo, nem na parte de ferramenta. A gente está precisando muito ferramentas, né? Gente, não precisa. Até agora não encontramos dificuldade nenhuma em relação à ferramenta. Todo ferramental que a gente já tem na oficina é o que a gente vai continuar usando nesse veículo. Então, a Caoa Sherry aí, nesse aspecto, está muito bacana. É bem legal. Continua aqui. Tem algumas coisas, né? Isso que já é normal, né? O carro entrou na oficina, a gente já levanta ele e, no visual, a gente já identifica aqui a barra estabilizadora, né? Os amoldecedores, molas, bandejas. Isso só o tempo nos dirá o que vai causar, qual o problema. Claro, né? Quando a gente tem um peso excessivo, para quem usa esses carros para transporte, por exemplo, a gente pode ter aí um desgaste prematuro. Mas aqui a gente não entende isso. Apesar que é um carro para sete lugares. Sim. Então, a gente... Tem dois pontos aqui atrás. Normalmente, a gente vai ter aí um peso maior do que um carro convencional. Se a gente colocar duas pessoas atrás, mais três, né? Atrás nós temos cinco pessoas, né? Então, a gente vai ter... Essa suspensão, ela vai ser bem solicitada. Mas não vejo problema nenhum. Como eu disse, né? Que foi calibrada exatamente com esse tipo de uso no Brasil. E aí nós temos a mola e amortecedor separados. Também fica fácil para fazer a troca. Super tranquilo. Agora, importantíssimo. Suspensão independente traseira exige alinhamento? Exige alinhamento. Isso aqui, a gente tem até um parafuso angular aqui, que é onde a gente faz a regulagem dessa suspensão traseira. Então, fez o reparo nessa suspensão, pessoal. Precisa de fazer o alinhamento. Isso é muito importante para o desgate do pneu e alinhamento. Senão o carro vai ficar andando meio capenga aí, né? Meio de lado. Fez o reparo aqui, pessoal. Vamos se atentar ao alinhamento traseiro. Alinhamento 3D, um alinhamento de qualidade. Beleza? Sim. E já que estamos falando nisso, né? Vale também frisar que esse Kaoa Chevy Tiggo 8, que foi emprestado para que a gente fizesse esse perfil técnico. Ele pertence à frota da Kaoa Chevy. Foi gentilmente emprestado para a gente fazer essa matéria. E por isso que você vê, né? Aqui na parte de baixo, nós temos aqui alguma coisa de barra, porque um jornalista que pegou antes utilizou esse carro em situação de terra. Optamos por mostrar para você dessa maneira exatamente para se aproximar o máximo possível da vida real. Da realidade. É isso daí. Então, mais algum detalhe que você vê aqui na suspensão? Na suspensão está tranquilo, Edson. Acho que isso daqui não é novidade para ninguém também. É um trabalho que é rotineiro para nós, né? Não vamos ter nenhuma surpresa em relação a isso daqui. Vamos falar agora desses freios traseiros, tá? Então, nós temos sistemas de freio elétrico na traseira. Pessoal, é muito importante. Por fazer reparo, tem que ter equipamento. Tem que atrasar e avançar a pinça através de equipamento. Não vai fazer alavanca nessas pinças para tirar essas partilhas fora, que vocês vão encontrar problema. Tá aí? Depois que danificou um componente desse daqui, para achar ele no mercado, primeiro que vai ser trabalhoso, caro, né? E você vai perder um tempo. Então, fique ligado. Freio elétrico tem que entrar com equipamento para poder fazer a substituição das partilhas de freio. Não esquecendo de medir sempre o diâmetro dos discos, né? E sempre procurando a recomendação do fabricante. Beleza? É isso daí. E para completar, os discos traseiros são sólidos. São sólidos. É, né? Então tem discos ventilados na frente e discos sólidos na traseira. Isso aí. E nós temos o step aqui, Edson, que é... Sim. É uma situação também que vem sendo muito utilizada, né? Já pensaram até em tentar mudar isso através de lei, mas é um pneu de emergência, chamado de emergência. Inclusive, tem etiqueta aqui avisando que a velocidade máxima é de 80 km por hora. A velocidade máxima é de 80 km por hora. Ele é um pneu mais fino, um pneu menor, do que o que é utilizado normalmente, porque é exatamente um pneu de emergência. E isso também tem aquilo que eu falei sobre a questão de peso. A partir do momento que você coloca um peso menor, você também vai consumir menos combustível. Então, tudo isso conta na hora de calcular a eficiência energética do automóvel. No canal TV Reparação Automotiva, mostramos para você o perfil técnico do Caoa Sherry Tiggo 8, um SUV que está fazendo muito sucesso aqui no mercado brasileiro, fabricado pela Caoa Sherry. Sérgio Mello, da Personal Service Car, aqui em São Bernardo do Campo. Muito obrigado pelo seu carinho para o canal TV Reparação Automotiva, mostrando os seus conhecimentos e ajudando o nosso amigo reparador, a nossa amiga reparadora, no seu dia a dia de trabalho. Muito obrigado. Edson, a família Personal Service Car, que agradece a vocês a oportunidade de fazer esse trabalho junto. E nos colocamos à disposição para novos trabalhos. Beleza? Vale lembrar para você que o Sérgio Mello é o vice-presidente do Grupo RAI, um grupo muito atuante aqui na região de São Bernardo do Campo, que também trabalha bastante auxiliando o nosso amigo reparador, a nossa amiga reparadora, no que diz respeito a treinamento técnico, informações técnicas para difundir essas informações. Para acompanhar o Grupo RAI, como é que se faz, Sérgio? Liga para a gente. Só ligar para vocês? Grupo RAI, SP.gov. É nóis, pessoal. É só procurar nas nossas redes sociais o que você acha. Beleza? Estamos atuando aqui permanentemente em São Bernardo. Temos um trabalho que é mensal e temos um trabalho junto com o Senai também. Então, não deixe de nos acompanhar e não deixe de nos procurar. Quer ficar antenado no que está acontecendo no mercado de manutenção e reparo? Segue o Grupo RAI. E você que chegou agora no canal TV Reparação Automotiva, não vai esquecer de dar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho, que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. E são muitas, hein? Só para você ter uma ideia, são mais de 300 vídeos no nosso canal, que eu tenho certeza absoluta, pelo menos um deles vai te ajudar no seu dia a dia de trabalho. A revista Reparação Automotiva você encontra mensalmente nas melhores lojas e autopeças do Brasil. A versão digital está disponível no site reparaçãoautomotiva.com.br. Reparação sem cedil e sem til. Se inscreve lá, reparacauautomotiva.com.br. Estamos também no Facebook, estamos no Instagram e no LinkedIn, para você ser o reparador automotivo mais bem informado do Brasil. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua participação e até a próxima!